Oi pessoal, boa tarde. Vamos entrando para a nossa live. Vai ser um tempo muito, muito especial. Espero vocês aqui. Vamos entrando. Coloca aí seu nome, seu estado, de onde você está falando. Vai ser um momento muito especial que a gente preparou hoje para vocês. Nós vamos fazer uma live. Eu tenho uma convidada hoje, que é a pastora Sheine. E nós vamos falar sobre fé. Então, você que quer aprender mais sobre fé, fica aqui com a gente nos próximos minutos. Pega esse aviãozinho aqui e compartilha com todo mundo essa live. E vai ser um tempo muito legal. Pode fazer perguntas também, tá bom? Olha, a gente é do Maranhão. Que legal. Vamos ver. São João da Barra. Que legal, gente. O que vocês acharam de Redimido, gente? Me conta. Gostaram? Foram abençoados? Olha, gente. Olha, gente. Da Bahia, de Salvador. Deixa eu ver se minha convidada já entrou. Ainda não. Peraí. Gostaram? Ó, Belo Horizonte, Minas Gerais, Paulista, Pernambuco. Muito linda a canção nova. Gente, ouçam todo dia, hein? E compartilhem muito. Assistam o vídeo também. Principalmente essa semana. Essa semana a gente precisa fazer um mutirão aí. pra gente poder levar Redimido pra todo mundo. Vamos lá. Ó, muita gente do Pará. Ai, que saudade de estar em todos esses lugares aí. Deixa eu achar aqui. Minha convidada de hoje. Gente, hoje o nosso bate-papo é sobre fé. Eu acho que ela já entrou. Muito legal. Esse é um tempo muito, muito especial. Fica aí com a gente, tá bom? Pega caderninho, pega caneta. Pra gente fazer um... Várias anotações aí sobre esse tema tão importante. Né? E... A pastora Sheine, gente. Tô mandando convite aqui pra ela. É... Ela é minha prima. Assim, alguns níveis de parentesco, assim, atrás, né? Mas é prima, minha prima. E é pastora ali na SEAD. Ela também é... Acho que ela tá entrando. Ela é diretora, professora, fundadora da escola do Centro... Oi, Sheine! E aí? Tudo bem? Oi! Oi! Tá me ouvindo? Agora sim. Tava aqui te apresentando pro povo. Ixi, a sua conexão tá meio ruim. Meu Deus! Tá tudo tremido, embaçado. Tá ruim, né? Eu posso sair aqui e voltar daqui só um pouquinho? Pra eu tentar... Tá. Posso tentar trocar aqui a conexão? Tá bom. Vou te chamar. Posso sair e tentar trocar de internet aqui? Pra melhor? Beleza. Tá. Espera só um pouquinho que eu já volto. Detalhes técnicos, né, gente? Mas enquanto a gente espera aqui, vai ser muito, muito bom. Você que tem perguntas sobre fé, né? Você que tem dúvidas, a gente vai tentar responder aqui hoje. E... Já temos algumas coisas aqui, ó. Ai, que legal. Mandando eu cortar o cabelo, gente. Meu marido pira. Até passou ali agora. Vamos ver agora se a Sheine tá... Persevera, gente. Fica aí com a gente que vai ser muito legal. A Sheine é uma profeta. Nós vamos orar aqui também. Vai ser muito bom. Persevera aí com a gente que vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ela não tá aqui ainda, não. Mas é o seguinte. A Alice tá dormindo, gente. Esse horário de live é estratégico. Porque é a hora que a bichinha tá dormindo. Vou tentar... Vou tocar uma música aqui pra vocês. E enquanto a Sheine tá entrando. Deixa eu ver aqui. Vai ser muito bom. Vamos cantar Redimido, né, gente? Eu sei que vocês estão ouvindo aí todo dia, né? Mas eu vou cantar de novo. Mais violão. Livre acesso Em tua presença eu tenho Livre acesso Livre acesso Você já sabe. Canta comigo. O véu se rasgou Me aproximou Da presença do Senhor Sangue claro Por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Diz Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que é a culpa que era minha A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Oh, eu fui redimido Oh, eu fui redimido Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Oh, eu fui redimido Oh, eu fui redimido Eita glória Redimido Redimido, gente Aleluia Cadê a Shane? Shane? Acho que a Shane caiu de vez nessa rede dela Quer passar aqui, amor? Aproveita e dá um oi pras pessoas Pessoal, nos abençoe a todos Tentar aqui de novo Ah, fala sério, internet Ajuda a gente É Ela não entrou ainda não Peraí Chegou um negócio aqui É Não entrou ainda não Que luta Pede aí agora Que Quem sabe, né Olha Grande amor Que o Pai Tem concedido a nós Gente, o Pai tá aqui cantando não deu certo Vamos começar de novo Olha Com graça nos atrai Amor que é capaz De nos chamar De nos chamar De amigos Jesus Nome sobre todo nome Tu és o único digno Digno de todo louvor Jesus Jesus Graça tão incomparável Amor tão emerecido Sou algo do teu grande amor Chamei de Paisinho Aba 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 Ave, 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 ave Glória a Deus A Xene já tá aqui, gente Vamos orar pra dar tudo certo agora Em nome de Jesus Eu ia deixar pra cantar no final Porque o perigo da Alice Acordar, entendeu? E a live Ali já viram, né? Como é que vai ser Mas é isso aí Tá ouvindo? Agora tô Cheguei Maracoiari aqui pra poder Conectar com a outra conta aqui Mas deu certo Não tá falhando agora não, né? Não, o áudio tá bom A imagem tá meio turva, assim Mas... Turva? Ai, Jesus Tem que abaixar um pouco Bruno tá me ajudando aqui Vou abaixar um pouquinho aqui E tá vestido de Capitão América Pois é linda, hein? Tá E aí, bem-vinda Obrigada por aceitar o convite Pra gente falar um pouquinho Hoje Gente, achei Eu tava te apresentando aqui Antes de você cair Pois é, menina A responsabilidade é muito grande Dessa apresentação aí Eu vi um pedacinho Então, gente A Cheyne Ela é minha prima Né? E ela é pastora na CEA Da esposa do Bruno Né? E serve lá Eles servem como pastores lá também Né? Ela é filha da pastora Clésia Que é presidente da igreja E eles são fundadores Professores Diretores Né? De uma escola Da fé maravilhosa Que tem ali em Jacaraípe Na Serra Né, Cheyne? Isso E ela dá aula também aí Por todo lugar Ministrando a palavra E se tem alguém que sabe de fé É ela Eu falei Quem que eu vou chamar Pra falar sobre fé? Eu falei É Cheyne Então A gente trabalha, né? Como você falou A nossa família A gente Trabalha no Ministério Gostei dessa caneca, hein? A gente Muito linda A gente trabalha no Ministério Há Há dez anos E há seis anos atrás Nós fundamos, né? O Seminário Teológico Palavra Viva E eu e meu esposo Somos diretores Somos professores E a gente também Como você disse Nós damos aula E várias matérias, né? Do seminário Em outros estados Em outro ano Ótimo Eu tô profetizando já Em outros municípios Aqui E uma das matérias Que eu ministro Meu esposo ministro É Fundamentos da Fé E é a nossa vida, né? Servir o Ministério Já jovem Bem jovem Desde os 23 anos de idade Eu já tô com 33 anos E a gente serve O Ministério Serve a Igreja do Senhor Nós temos esse Ministério Da Palavra Que é Eu acho que Um dos maiores privilégios Que a gente tem E uma grande responsabilidade Que é ensinar O corpo de Cristo Sobre a Palavra de Deus Sobre Os fundamentos Da fé Que é a base Da vida cristã E é um privilégio A gente tá aí Há tanto tempo Servindo o corpo de Cristo Tanto tempo assim, né? São só 10 anos Mais Somos jovens ainda É um tempo, né? É um tempo É bastante tempo Então vamos lá, gente Quero convidar você Que tá entrando na live aí Vocês que estão participando Pega esse aviãozinho aqui Compartilha essa live Com seus amigos Com todo mundo Aquela pessoa Que tá precisando Ser fortalecida aí Na fé Aquela pessoa Pra você evangelizar Manda pra ela Manda aí pra todo mundo Pra gente poder Ter esse tempo Bem legal Bem precioso Vamos subar Bastante da cheia Fala mesmo Da galera Da nossa igreja Que tá aí Que eu já vi Que tem algumas pessoas Bruno Eu vou jogar até o cabelo Pra frente Você falou que nós somos parentes Então pra galera Vê a gente parece Então É isso aí Vamos começar, né? Gente, pode fazer Pergunta também, tá? Tem um Uma opçãozinha aqui embaixo Pra vocês fazerem Perguntas, tá bom? Ó, a pastora Clésia Tá entrando aí A mãe da Sheine Que coisa boa Beijo pra ela É isso aí, gente Vamos começar falando de fé, né? Vamos fazer uma definição, né, Sheine? A Bíblia fala lá em Hebreus 11 Que é o firme fundamento Das coisas que se esperam, né? E a prova Das coisas que a gente não vê Então a fé Ela não vai ser A fé é A fé já opera agora Você não tá vendo Mas você crê em algo Que realmente Deus já liberou Que Deus já falou E no mundo espiritual A gente sabe que Já é Já existe Sim, sim, sim Isso que você falou É muito importante A fé Ela não vai acontecer A fé Ela opera agora A diferença, né? Você falou basicamente A diferença entre fé e esperança A esperança Ela é pro futuro Você espera que algo bom Vai acontecer Isso é esperança E nós também temos que ter esperança Mas a fé Ela opera hoje A fé é pra já Ela opera agora E a base da nossa vida cristã É exatamente o que você falou Viver pela fé Nós vivemos Por aquilo que Nós cremos Não por aquilo que nós estamos vendo Não pela Sabe Pela circunstância Por aquilo que os nossos olhos Estão percebendo Da nossa volta Nós vivemos pela fé Nós andamos por fé E não por vista É o que a palavra do Senhor Nos diz, né? Então a fé Ela é o que nos faz viver O sobrenatural de Deus É o que nos faz viver As realidades do reino de Deus Deus, ele Através de Jesus Cristo Ele já conquistou Muitas coisas pra nós E o que nos separa Dessa herança Que a cruz traz pra nós É exatamente a nossa fé O que nos separa Do nosso milagre É a nossa fé Então a fé É a base de tudo Sem fé Já começa por aí Hebreus também diz que Sem fé É impossível Agradar A Deus E Ainda fala assim Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Hebreus 11, 6 Fala isso Então Sem fé Nós não agradamos a Deus Porque a gente tem Aquele velho Entendimento De que Vou fazer a obra De Deus Eu vou Sei lá Eu vou varrer o chão Da igreja Eu vou fazer muitas coisas Mas a gente acaba Entrando num Trabalhar pra Deus Mas sem crer Até que ele existe Sabe que é o que Hebreus 11, 6 Diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Ou seja Você pode varrer o chão Você pode cantar no louvor Você pode pregar Você pode fazer muitas coisas Mas sem fé É impossível Agradar a Deus Quando a gente Se aproxima de Deus Nós precisamos Crer que ele existe Ou seja Nós entramos Às vezes No automático Da vida cristã E a gente nem percebe A gente nem percebe Que a gente Ignora a presença de Deus De que ele é real De que ele existe De que ele vive Sabe? Anda Caminha conosco Sabe? Então a fé Ela é realmente A base de tudo E principalmente De agradar ao Senhor A gente pode falar Que ela é o ambiente natural Para quem nasceu de novo Para quem se descrente Ela não é só uma ferramenta Para você conseguir algo Por isso que a Bíblia fala Que o meu justo Viverá pela fé Então não existe Não tem essa possibilidade De não ter fé A gente precisa Sem fé É impossível Agradar a Deus Então com fé A gente agrada a Deus E tem gente Que às vezes tem fé Para a salvação Mas não tem fé Para a manifestação De Deus aqui Nessa vida E está esperando Começar a viver Uma vida Depois que Jesus voltar Depois do arrebatamento E não vive uma vida De fé aqui Só tem fé Para a minha salvação E para o restante Das coisas A gente vai botando Na conta de Deus E a Bíblia fala Que o justo Viverá Pela sua fé Então É importante A gente Entender isso Que não existe A vida cristã Sem a fé Exatamente Primeiro João 5 4 Também diz Que o que é Nascido de Deus Vence o mundo E essa é a vitória Que vence o mundo É a nossa fé Isso que você disse Sobre a fé Ser o nosso ambiente Natural Vamos colocar assim É aquilo que nós Precisamos viver Nós que somos Nascidos de novo É exatamente a fé A fé é a base De tudo aquilo Que nós vivemos Sabe Essa é a vitória Que vence o mundo É a nossa fé Então todas as circunstâncias Tudo aquilo Que nós precisamos viver Enfim Até as adversidades Nós só podemos viver Nós só podemos vencer Circunstâncias Adversidades Coisas difíceis Doenças Enfim Tantas coisas Que nós somos Expostos Na vida Só podemos vencer Por intermédio Da fé Então o evangelho Ele só se torna real Na nossa vida Por intermédio Da fé Então nós precisamos Ter fé Esse é o estilo De vida Fé não é Um sentimento Fé é o estilo De vida Daquele que é Nascido de novo Ele é Nós precisamos viver Para agradar a Deus Nós precisamos viver Em fé Caminhar em fé Fazer com que A nossa fé Aumente a cada dia Assim nós vamos Agradar ao Senhor E vamos viver De acordo com A nova natureza Que nós temos Que é a natureza De Deus Que habita dentro de nós É isso aí É importante a gente Falar de fé Nesses dias Porque Esse tempo De isolamento Esse tempo De muitas privações Desemprego Preocupações É o momento Onde a gente Precisa começar A demonstrar Essa fé Que a gente Tanto prega Que a gente fala Não deixar Que isso se esfrie Mas pelo contrário Exercer essa fé Para que ela aumente E aí Você que está aí Nos assistindo Pode estar pensando Será que eu tenho fé? Como que eu faço Para ter essa fé? E a Bíblia fala Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus E não é só O ato físico De você ouvir De você escutar Porque senão Até uma pessoa Que é surda Não ia conseguir ter fé É o fato de você Olhar para as escrituras Aquilo que a palavra diz E você acolher Aquilo para a sua vida E aí isso vai começar A produzir fé Dentro de nós Dentro do nosso coração Então Sem conhecer a palavra Sem meditar nessa palavra Sem escutar O que o Espírito Santo Está falando E revelando Através da palavra A fé não pode ser gerada Então a gente precisa Ter esse exercício Exatamente A Bíblia fala Que a fé É o que você disse Vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Quando nós ouvimos Quando nós lemos Quando nós praticamos A palavra de Deus A nossa fé Vai sendo aumentada Cada um de nós Recebemos uma porção de fé Nós temos uma porção de fé Só que Nós precisamos aumentar Essa fé Nós costumamos dizer Para os nossos alunos Para a nossa igreja Enfim Que a fé Ela é como um músculo Da mesma forma Que você precisa Ir para a academia Se exercitar Enfim Cuidar do seu corpo Treinar Para que os seus músculos Apareçam Vamos colocar assim Para que eles Sejam fortalecidos A sua fé O seu espírito Também precisa ser treinado A sua fé Ela precisa crescer E ela cresce Por intermédio Exatamente da palavra de Deus Essa vida Como você disse Que é uma Precisa ser natural Para nós Que somos nascidos de novo Que é o que Meditar Na palavra de Deus Que é buscar O conhecimento Da palavra de Deus Praticar a palavra de Deus É uma forma De nós Aumentarmos a nossa fé Exercitar esse músculo Vamos colocar assim Que é a fé Para que ela Para que ela Vamos colocar assim Se robusteça A gente No nosso corpo físico A gente precisa de alimento Certo? Para se nutrir Para nutrir o nosso corpo E a palavra de Deus É o alimento Que nutre o nosso corpo Entre aspas Espiritual Nutre o nosso espírito Certo? E a medida que nós Vamos nutrindo O nosso espírito Nós estamos nutrindo A nossa fé também E a nossa fé Ela vai crescendo Certo? A medida que nós Vamos nutrindo Pela palavra Dando alimento Para o nosso espírito A nossa fé Vai crescendo Certo? E aí a gente Vai praticando Quando Jesus Fala de cura Por exemplo Quando a palavra De Deus Nos garante Em Isaías 53 Versículo 4 Que diz Que verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Quando você Lê sobre isso Que Jesus levou Sobre a cruz As nossas doenças Aí você começa A meditar Poxa Ele levou Ele tomou Sobre si E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Aí você começa O processo de meditação Peraí Fomos sarados O tempo verbal Dessa palavra Está no passado Significa que nós Já fomos curados Nós já recebemos A cura Agora nós precisamos Trazer essa cura Por intermédio Da fé Então a palavra Ela vai tomando Forma Ela vai crescendo Ela vai se tornando Viva Dentro de você E você começa A executar Essa palavra Aí a promessa Salta da Bíblia E ela se torna Real pra você E aí de fato Você vai tomando Posse daquilo Que a Bíblia fala Que é a nossa herança Dentro da salvação Nós conquistamos A cura também Jesus conquistou A cura Por nós Mas Nós temos Acesso à cura Exatamente Por parte da nossa fé Fé em Deus Fé na palavra de Deus Fé que Foi Jesus Que ele pagou Esse preço Ele sabe Foi lá Se sacrificou Por nós E deixou heranças Pra nós Não é só a salvação Igual no início Você falou Tem pessoas que tem fé Pra salvação Mas não tem fé Pra cura Por exemplo Não tem fé Pra poder viver Outros milagres Que precisa No dia a dia Na caminhada cristã Enfim Então é por intermédio Da palavra De meditação Na palavra De prática Da palavra Que você vai trazendo A existência A sua fé E ela vai Sendo exercitada É claro É claro que Uma pessoa Não vai conseguir Curar um câncer Imediatamente Sem exercitar A sua fé Certo Mas no início Você vai exercitando Como? Morando por uma Dor de cabeça Por um filho Por uma situação Assim assada Nas suas Finanças Enfim Tantas coisas Que a gente pode Exercer A nossa fé Exercitar A nossa fé E aí Ela vai Crescendo Ela vai aumentando Essa é a verdade É bom a gente falar disso Porque existem níveis De fé Às vezes as pessoas Não atentam Para isso E não aumentam A sua fé Na sua caminhada Cristã A Bíblia fala Sobre níveis de fé Você citou aí Antes que cada um Recebeu uma medida De fé E isso está lá Em Romanos 10 Romanos 10, 17 Que diz Porque pela graça Que me é dada Digo a cada um Dentre vós Que não saiba Mais do que convém saber Mas que saiba A contemperança Conforme a medida De fé Que Deus repartiu A cada um Então existe Uma medida de fé Que foi colocada Em nós Que Deus colocou Em nós Mas a gente pode Trabalhar isso Para que essa fé Cresça Essa fé aumente O próprio Jesus Falou sobre A grande fé Daquele cinturão romano Repreender os discípulos Foram homens De pequena fé Então existem Tamanhos de fé E se a gente Quer agradar a Deus A gente precisa Exercitar isso E aumentar O nosso nível De fé Todo dia Pela palavra E como você falou Exercer a fé Agora Daqui a pouco Isso gera Mais fé Em você Porque você Vê as coisas Acontecendo Para que você Tenha fé Para algo maior Por exemplo Por exemplo Você falou Da dor de cabeça Ora agora Por uma dor de cabeça E daqui a um tempo Você já vai estar Orando por um câncer E as coisas Vão subir Porque é como Uma semente E é legal Porque aquela passagem Que todo mundo conhece De onde Jesus fala Se vocês tiverem fé Como um grão De mostarda E aí às vezes As pessoas acham Que é do tamanho De um grão De mostarda Ou seja Se você tiver Uma fé pequenininha Você vai Transpor os montes E na verdade Não é isso Que a palavra fala A palavra fala Se você tiver Fé como um grão Ou seja Como uma semente Você planta Uma semente Aqui agora Rega Daqui a pouco Ela floresce Aí depois Você vai plantando A semente Vai crescendo Vai ganhando vida Então é isso Que a palavra Quer dizer Então a gente Se você acha Hoje que você Vive pela fé Saiba que tem Mais de Deus Para ser revelado Para você Existem coisas novas Deus está te chamando Para um nível Maior de fé E a fé Não é só Para a salvação A fé É para tudo Na nossa vida Perfeito Perfeito Sobre o grão De mostarda Está em Mateus 17 20 Eu acho que alguém Pediu a referência Mateus 17 20 Fala da fé Do tamanho Do grão De mostarda E você falou Aí Bruna Sobre A nossa fé Que agrada Ao Senhor Nós vamos crescendo Em fé E a nossa fé Agrada ao Senhor Desde que Vamos colocar assim Nós saímos Do jardim O primeiro homem Adão e Eva Enfim Eles pecaram E houve essa Separação De Deus Mas a primeira Criação Reflete Aqui o que era Para ser com a gente Certo Deus criou O homem Mulher Adão e Eva Para serem eternos Para viverem Revestidos Da glória De Deus Nada seria Impossível Para eles Tudo que nós Vivemos Por que Hoje nós Temos que Exercer A nossa fé Por causa Do que O pecado Entrou na Humanidade Então Hoje a gente Está fazendo O caminho De volta Sabe Da comunhão Do relacionamento Com Deus Hoje a gente Sabe Que a gente Não habita Um jardim Físico Mas o jardim Espiritual Vamos colocar Assim Ele habita Dentro de nós Ele habita No nosso Espírito Então Desde lá Da primeira Criação A fé Era um Ambiente Natural Certo Que o homem Vivia Então Desde que a gente Saiu desse lugar Mas beleza Veio o plano De Deus Que é O plano de resgate Jesus Para nos trazer De volta Glória a Deus Por isso Mas nós Fomos perdendo Sabe A vida Com Deus Nós perdemos A comunhão A conexão Com Deus E precisamos Retornar Hoje nós Precisamos Fazer o caminho De volta Por isso Que às vezes Falar de fé Para algumas Pessoas É tão difícil Ah Pastora Mas olha Eu tenho Tanto problema Mas a minha Vida é tão Assim É tão assada Porque a gente Não entende Que Algo foi Perdido Lá No jardim Mas hoje Foi devolvido Novamente O que é ser Nascido De Deus É aquilo Que Adão E Eva Viviam Lá no Jardim Hoje nós Temos acesso Por intermédio Do nosso Espírito A comunhão Com Deus E tudo mais A fé Está tudo Contido No nosso Espírito Nós precisamos Trazer da dimensão Espiritual E manifestar No mundo Físico E às vezes Por que é Mais fácil Você Ser guiado Por sentimentos Hoje Porque a fé Ela é Espiritual Todas as Realidades De Deus Estão contidos No nosso Espírito E às vezes A gente Prefere dar Ouvidos Para a nossa Carne Que é o que Dá contato Com esse mundo A gente Aprende Ensina Que o homem O homem Ele é formado De três Partes Espírito Alma E corpo Nessa Ordem E Nosso Espírito É o que Dá contato Com Deus Ou seja A fé Está no Nosso Espírito A alma São as Nossas Emoções Enfim E a carne É onde Está Os cinco Sentidos O que Dá contato Com esse Mundo E às Vezes Por não Alimentar O nosso Espírito Essas Realidades De Deus Que nós Temos Hoje De tudo Aquilo Que Adão E Eva Viveram Lá no Passado Lá no Jardim Todas Essas Realidades Estão Disponíveis No nosso Espírito Só que Necessita Havê Uma Nutrição Do nosso Espírito E a gente Trazer As realidades Da dimensão Espiritual Para o mundo Físico Por isso Que às Vezes É mais Fácil A gente Acreditar Nos nossos Sentimentos Sermos Guiados Pelos Nossos Sentimentos Ontem Meu esposo Ele também É mestre Aqui Como a Bruna Falou E ele Pregava Aqui na igreja E ele Falando Que o mundo Ele trabalha Com sensações Mas o evangelho O reino De Deus Trabalha Com fé E nós Precisamos Ter esse Entendimento E o próprio Senhor O próprio Deus Fala em Oséias Que o meu Povo É destruído Porque ele Falta Conhecimento E por a gente Não ter Esse Entendimento Que a fé É espiritual E nós Precisamos Trazer As realidades De Deus Que estão No nosso Espírito Pra manifestar Aqui do lado De fora Por não ter Esse entendimento A gente Prefere Acreditar Naquilo Que a gente Tá vendo A gente Prefere Acreditar Naquilo Que a gente Tá sentindo Mas nós Fomos chamados A viver Por fé E não Por vista Segundo Coríntios 5 7 Fala isso Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Porque vivemos Por fé E não Por vista Essa é a nossa Nova Realidade Certo A vida De Deus Habita No nosso Espírito Nós Quando estudamos Também Nós Aprendemos Que as Três Dimensões Do homem Existem Salvações Diferentes Pra cada Instância Pra cada Dimensão Dessa O nosso Espírito Ele foi Salvo Imediatamente Quando nós Aceitamos Jesus E nós Recebemos A natureza De Deus No nosso Espírito Mas a Nossa Alma Onde estão As nossas Emoções Elas estão Salvas Estão sendo Salvas Por intermédio De quem? Da palavra De Deus Romanos 12 Está caindo Sua internet Romanos Paramos Em Romanos Está ouvindo? Está sem o áudio Agora Está me ouvindo? Está sem áudio Espera aí que eu vou te chamar de novo Deu algumas dicas aí no áudio Deixa eu chamar ela aqui de novo Estava tão bom, né, gente? Estava fluindo Mas vai voltar Ei? Ei? Agora sim Agora foi? Foi Você ia citar Romanos Alguma coisa? Romanos Capítulo 12 Versículo 2 O apóstolo Paulo Diz o seguinte Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ou seja, a nossa alma, a nossa mente Ela está sendo salva e precisa ser transformada pela palavra de Deus Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E como eu estava falando dos estágios da salvação O espírito foi salvo imediatamente A alma, mente está sendo salva por intermédio da palavra E o nosso corpo, ele será salvo Ou seja, transformado no dia que Jesus se manifestar nas nuvens dos céus Buscar a sua igreja E a palavra vem dizer que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade Certo? Aquilo que é mortal Ou seja, nós ainda somos mortais, a nossa carne Por isso que ainda morremos Mas nós não vamos morrer Amém, Bruna? Amém Amém Está tudo certo A natureza de Deus está no nosso espírito A alma está sendo salva e transformada pelo processo de renovação da palavra E o corpo no dia que Jesus voltar Então o que a gente tem que fazer como crente? A gente tem que pegar as realidades de Deus Que estão no nosso espírito Por intermédio da fé Que é o tema dessa live E trazer pra fora, certo? Nós precisamos manifestar essa vida Essas realidades de Deus Essa natureza de Deus Que já estão dentro de nós Fica mais fácil pra entender assim, né? É verdade Sobre o que você estava falando Sobre esses estágios da santificação, né? Tem um versículo muito lindo que eu vou ler Que diz aí, esse capítulo 1 É... Deixa eu achar aqui 18 Vamos debater juntamente a respeito Embora vossos pecados sejam como escarlate Eles serão tão brancos como a neve E embora eles sejam vermelhos como carmesim Serão como a lã E isso é legal porque Se a gente parar pra pensar Esse primeiro estágio de santificação Que acontece no nosso espírito, né? Quando a gente nasce de novo A gente nasce de uma vez, né? Então nosso espírito é recriado E é o que ele compara com a neve, né? Nós seremos brancos como a neve A neve é algo que vem de cima Não é algo que nós... Foi algo que Deus nos imputou É a justiça de Deus em nós A gente não fez nada pra receber A gente se... Pra conquistar A gente simplesmente recebeu E o segundo estágio que acontece na nossa alma, né? Aí a gente precisa, pela fé Transformar nosso caráter no caráter de Cristo, né? E aí ele compara com a lã Que é algo que as mãos humanas vão construindo Então é algo que vem gradativamente depois Então eu sempre aplico esse versículo com relação a isso Porque a gente precisa entender realmente Nós somos um espírito, né? E essas realidades espirituais A gente tem que manifestar na nossa vida E não apenas quando Jesus voltar Que tem muita gente esperando pra começar a viver pela fé Só quando Jesus voltar, né? Porque é crer na salvação Mas não crer na cura Não crer no cuidado de Deus agora Não crer em outras coisas Na presença de Deus em nós E às vezes eu sinto que muitas pessoas Elas não duvidam de Deus Elas não duvidam que Deus possa fazer algo por elas Mas elas duvidam de que Deus queira fazer algo por elas, né? E aí isso atrapalha a gente Porque a gente, pelo que nós já discutimos aqui Nós precisamos conhecer o que a palavra diz sobre nós O que já foi liberado pra nós, né? Nessa nova vida que nós temos em Cristo O que é de direito nosso E quando a gente fala direito Não é porque a gente tá sendo prepotente Porque a gente merece Colocando Deus contra a parede Não, Deus é soberano Sempre vai ser Mas quando a gente fala de direito Nós estamos falando sobre a paternidade de Deus O que Ele, como Pai Deu pra nós como seus filhos Aquilo que Ele já quis dar Liberalmente Ele escolheu nos amar Independente das nossas falhas Escolheu nos salvar, né? Escolheu estar conosco Nos levar pra si Então a gente precisa entender Que o que é nosso de direito Pela fé Nós podemos manifestar, né? E a fé Ela sempre tem uma atitude correspondente A gente não pode dizer Que vive pela fé E vive abatido A fé tem uma atitude correspondente Não é isso? Exato Com certeza Você falou um pouco aí De que nós não fizemos nada Pra conquistar, né? E Deus deu Porque Ele é bom Porque Ele é nosso Pai Porque Ele é gracioso E você tá falando justamente De graça Graça é aquilo que nós não merecemos Graça é aquilo que nós não Fazemos esforço É a habilidade de Deus fazer por nós Aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos Isso é graça E Efésios capítulo 2 Versículo 8 Versículo 9 Diz que nós somos salvos pela graça Por meio da fé E isso Isso não vem de nós É dom de Deus Certo? Não vem das obras Pra que nós não Nos gloriemos Vamos colocar assim Que é o que esse versículo diz Só que o salvo Nós somos salvos pela graça Por meio da fé Só que aquele que é salvo Ele precisa ter obras Beleza Nós recebemos a salvação pela graça Mas agora a nossa salvação A prova de que nós somos salvos É que ela precisa ter obras Precisa ter evidência Que nós recebemos a salvação E é exatamente a evidência De que nós recebemos a salvação E vivemos uma vida de fé Andarmos em fé Caminharmos em fé Certo? Nós estamos dando uma resposta Pra salvação que nós recebemos de graça Certo? Nós cremos em Deus Se nós só temos que crer pra salvação Nós temos que crer também Que Deus é o Deus que cuida da nossa vida Sabe? Você falou sobre a fé Ser correspondente Algo assim que você tinha falado Nós crermos em Deus E saber que Ele enviará a resposta Ainda que nós não estejamos vendo Exatamente é isso Exatamente isso é fé Nós cremos que Deus Está operando em nosso favor Quando a gente lê Salmo 139 Fica tão claro o favor de Deus Sobre a nossa vida Que diz que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe Deus Ele nos formou no ventre Da nossa mãe Ele nos criou Deus sabe quantos fios de cabelo Tem na nossa cabeça Que o cabelo da gente é muito fio Então Ele é um Deus que Ele é conhecedor Ele conhece da nossa vida A Bíblia fala que todos os nossos dias Estavam escritos no seu livro Então nada é novidade pra Deus Sabe? Nada foge do controle Nada pega Deus de surpresa Sabe? Então eu gosto muito da palavra Porque ela nos mostra sobre Deus Deus não se fadiga Deus não se cansa Ele conhece o futuro Ele é o mesmo Deus que Opera fora do tempo dos homens O mesmo Deus que está lá na sarça ardente Ele já está lá na volta de Cristo Ele já está lá Ele já sabe como tudo termina Então não é difícil Quando nós olhamos pra palavra Não é difícil confiar nesse Deus Que a palavra nos revela Que é um Deus que conhece todas as coisas E nos ajuda Nos fortalece E nós vamos alcançando a graça dele O favor dele Por intermédio da fé Enfim Todos os dias da nossa vida A gente pode falar que Cada um vive de acordo com o nível de fé que tem A gente precisa entender isso E começar a trabalhar essa fé em nós E deixar essa fé ser gerada dentro de nós E manifestar isso Para as pessoas Ter uma atitude correspondente à nossa fé As obras vão se manifestar Por causa da nossa fé Gente Mandem perguntas aqui Tá bom? Você falou aí Você falou aí Que sobrevivemos Você falou Que sobrevivemos uma vida Enfim É possível que um cristão Ele É claro que Deus Ele nos criou Eu estava falando até do jardim lá E não conclui o assunto Mas O fato é Que Deus Ele nos criou Para dar certo Deus nos criou Para dar certo Ele quer que sejamos felizes Tanto que ele dá acesso A todas as promessas Que estão na palavra dele Sabe? É Três mil promessas Na Bíblia Contidas na Bíblia Para que nós pudéssemos Desfrutar Mas aí por que você Você falou assim Cada pessoa vive de acordo Com o seu nível de fé Exatamente É possível Um cristão Viver uma vida miserável É possível Poxa Mas como? Jesus fez tanta coisa Tem tanta coisa disponível Mas é possível Por causa da sua medida de fé Você pode não acreditar em nada Certo? Você pode só Só acreditar que Beleza Jesus me salvou E tudo mais Ele só morreu Para me salvar E tudo bem E viver uma vida Cheia de altos e baixos Uma vida Baseada em sentimentos E inconstância Sabe? E viver uma vida assim Baseada em sentimentos E não naquilo que Deus Pode fazer por nós É uma vida miserável Eu costumo dizer isso, Bruno Não é Não é isso que Jesus Conquistou para nós Sabe? E tanto que a palavra diz Que se quiserdes E ouvirdes Comereis o melhor Dessa terra E eu acredito que Isso fala de viver Uma vida Sabe? Em vitória Eu não estou dizendo Só vitória Mas viver uma vida Em vitória Que mesmo que venha Dificuldades Mesmo que venha Aflições Porque o justo Ele vai sofrer Aflições também Certo? Mas nós No meio da aflição Nós Pela fé Nós cremos Que nós receberemos Uma paz Que excede Todo entendimento Que ainda Que eu não tenha Resposta Para as dúvidas Para aquelas questões Do momento Que eu estou vivendo Deus Ele cuida de mim Ah, está tudo bem? Não, no momento Não está bem não Mas eu sei que vai ficar Porque eu sei Que o meu Redentor vive Ele se levantará Ele se levantará Nessa situação Eu sei que Deus É por mim Eu sei que Deus Cuida de mim Agora as coisas Estão estranhas Na minha vida Mas lá na frente Eu sei que a resposta Vai chegar Então nós precisamos Sair desse lugar De incredulidade De dúvida Sabe? Esse lugar De culpar a Deus Vamos colocar assim Eu vejo uma grande gama De cristãos hoje Colocando culpa em Deus Das suas circunstâncias Das suas dificuldades Sendo que Eu sei que as pessoas Sofrem Eu sei que Existe o sofrimento Eu também tenho As minhas aflições Enfim Mas Deus já deu Todas as ferramentas Deixou tudo disponível Para nós Para a gente caminhar Em vitória Nessa terra Sabe? E até no meio Da circunstância A gente ter Refrigério Sabe? Jesus é aquele que Ele está no nosso Barco da vida E ele é aquele que Manda as tempestades Se silenciarem Ele manda o mar Se acalmar Então você que está Nos ouvindo aqui hoje Se você está vivendo Por um tempo De turbulência Na sua vida Na sua casa Sabe? Sabe que Jesus Está na sua vida E ele manda hoje As tempestades Se acalmarem Ele faz o vento Se aquietar Mas você precisa Confiar Que Jesus Ele não te abandona E Jesus é aquele Que descansa Ele mostra Nessa passagem Para nós Que ele descansa No meio da tempestade E ele está mostrando Para a gente Que você tem descanso Nele No momento Da adversidade Da dificuldade E a fé Te leva Para esse lugar Sabe? Para viver em paz Mesmo No meio Da dificuldade Amém É importante Que você falou Às vezes as pessoas Estão realmente Passando por um Período difícil Mas Elas declaram Que isso vai passar E elas declaram Porque elas Têm essa fé Por isso que Segundo a Coríntios 4 3 diz Está escrito Cri Por isso falei Com esse mesmo Espírito de fé Nós também cremos E por isso falamos Então a gente Que tem essa fé A gente precisa Declarar Isso não é Positivismo Isso é realmente Declarar a nossa fé As pessoas às vezes Acham que isso Entrou na igreja Mas eu acho que Na verdade Pegaram isso da Bíblia Já que estava escrito Bem antes Mas não se trata Apenas de dizer Positivamente É começar a declarar Porque a gente sabe Que existe um mundo espiritual E realidades espirituais Já foram liberadas Elas já existem A fé não é o firme Fundamento das coisas Que não se veem A gente não está vendo Mas no mundo espiritual Elas existem Porque se Deus Já deu uma palavra Se Deus Já deu uma ordem Elas existem Então a gente Está declarando Aquilo que Deus Diz sobre nós E a gente precisa Todo dia falar Não adianta você dizer Que tem fé E dizer Ah, não está tudo bem Viver triste Viver cabisbaixo Eu sei que tem dia Que a gente bate Uma bad mesmo E você ora E melhora Mas isso não pode ser Algo constante Na vida de quem tem fé Na vida de quem é crente A gente precisa Declarar isso Às vezes Ah, eu tenho uma doença Ah, essa minha doença Com uma posse da doença E a gente não pode Falar essas coisas Não, é essa doença Que se levantou contra mim Mas que vai cair Em nome de Jesus Porque eu já tomei posse Da minha cura Né, é essa ação Na justiça Né, e se você tiver Certo, né Não pode também Estar errado Na ação da justiça E querer usar a fé Para o milagre acontecer Não é assim Né, mas Para tudo na nossa vida Né, é Não podemos quebrar A princípio E depois querer agir Não, minha fé Minha fé Deus não é homem Para que minta Filho do homem Para que se arrependa Né, mas A gente tem que Que viver Os princípios corretos Mas se a gente Se nós somos Os justos de Deus A gente vive pela fé A gente precisa ter Essa atitude correspondente Porque Deus Ele não responde necessidade Deus, ele responde fé Né, porque se Deus Respondesse necessidade Todo mundo estava salvo Né, porque Todo homem precisa De salvação Né, então se Deus Olhasse para a humanidade E visse que todo mundo Precisa de salvação Ele ia salvar todo mundo Né, se Deus Se Deus respondesse necessidade Estava todo mundo curado Não tinha enfermo Não tinha doença Né, mas Deus Ele não responde necessidade Ele responde fé E a gente precisa Declarar essa fé A gente precisa Manifestar essa fé E é todo dia Todo dia A fé Ela caminha junto Com a perseverança A gente tem que Perseverar nessa fé Né, mesmo que O vento venha Né, mesmo que Aquele dia Parece que vem Mais forte Os problemas Parece que o diabo Solta os demônios Tudo por aí O inferno Interpreta só Em cima de você Né, mas Nesses dias A gente também Precisa declarar Essa fé Declarar o que a palavra Diz Conhecer Né, e lembrar Que Deus Ele quer Ele é galardoador Ele é um Deus Que recompensa Que dá presentes Aqueles que Que o buscam Né, então A gente precisa entender Que Deus não só pode Fazer na nossa vida Como ele quer fazer E muitas vezes A religião coloca isso No nosso coração Coloca isso No coração das pessoas De que Se for da vontade De Deus Tem coisa que já está Escrito que é a vontade De Deus Né, então A gente não precisa Orar perguntando Se for da tua vontade A gente precisa Né, e crer Que aquilo é a vontade De Deus Né, e E viver os milagres Viver as respostas Dessa fé A manifestação Dessa fé Na nossa vida Perfeito Você falou Sobre Que Deus não responde A necessidades Né E eu vou um pouco Mais além Deus Ele não responde A sentimentos Certo Deus responde A fé A fé É a linguagem Do reino de Deus Vamos colocar assim A fé É a linguagem Que Deus entende Certo Deus Ele não responde A A Simplesmente Ah, eu vou fazer Uma carinha De que eu mereço Um milagre De que eu mereço Uma resposta Deus Ele reage A nossa fé A fé É a linguagem Do reino Mas a linguagem Do mundo São as emoções São os sentimentos Por que que Eu vou dar um exemplo Aqui Mas não me julguem É Por que que dá Tão certo Hoje em dia Música de sofrência E eu falo No secular Dentro da igreja Gente Em todas as áreas Colocou uma música De que Ele não me quer mais Alguma coisa assim O povo adora E se deleita E é lindo demais Porque Eles amam Por que gente A linguagem Do mundo É sentimento São emoções Mas a linguagem Do reino De Deus É fé Então por isso Que é mais fácil A gente ouvir Uma canção Góspel Enfim Que fala Das nossas emoções E a gente fica Ui Que maravilha A gente chora E tem dia Que a gente está Nostálgico Tem dia Que a gente está Saudosista Ia lhe dar lugar Isso tudo é emoção Isso tudo é sentimento E tudo bem Mas a gente precisa entender Que o que vai operar O que vai se tornar A palavra de Deus real Para a gente É a nossa fé E não os nossos sentimentos Deus reage a fé E não reage a sentimento Certo? Deus ele é todo Trabalhado em fé Eu gosto de falar isso Para os meus alunos Deus é trabalhado em fé Deus é aquele Que chama as coisas Que não existem Como se já fosse Lá no cenário da criação Lá em Gênesis Nós vemos Deus dizendo Haja isso Haja o mar Haja aquilo Haja E ele vai falando E de dentro de Deus As coisas passam A existir E também No nosso espírito Nós sabemos Que nós somos Imagem e semelhança De Deus E você falou Algo muito importante Você falou sobre Se eu tenho fé Eu preciso falar Eu preciso declarar Ou seja Uma pessoa que tem fé Mas que fala A minha doença O meu câncer A minha dor de cabeça Não é uma pessoa Que está agindo em fé Aí você fala Para essa pessoa Não, você está agindo Com incredulidade Você está agindo Com falta de fé Não Eu tenho muita fé Mas a fé Ela não é vista Não é só por aquilo Que você está sentindo A fé Ela está alinhada Com aquilo que você fala E você tem a imagem E semelhança de Deus No seu espírito E você precisa trazer Nós cristãos Precisamos trazer A existência As coisas do mundo espiritual Como se já fosse Porque nós Nós nos parecemos Com o nosso pai Então aquilo que nós falamos Pastora Bruna Gera realidades Que você disse É perfeito Sobre a fé Aquilo que Existe uma apóstola No Brasil Que é a apóstola Valnice Milhomes E ela diz assim Aquilo que você Não verbalize Aquilo que você Não quer ver Manifesto Ou seja Esse princípio De trazer A existência As coisas Que não são Como se já fosse Também está em nós Provérbios fala Que quem Do fruto da boca Comerá o homem Aquele que gosta De usar a boca Usar as palavras Comerá do seu fruto Ou seja Aquilo que nós falamos Gera um alimento E é esse alimento Que nós geramos Por intermédio Da fala Vai Nós vamos ter que comer Ou seja O que nós estamos Gerando na nossa vida Os frutos são bons São resultados Da nossa fé em Deus E na palavra de Deus Ou são frutos ruins São frutos amargos Ou seja Não importa O alimento Que eu estou gerando Se o alimento É ruim Estragado Ou se o alimento É bom Eu vou ter que comer Porque saiu Da minha boca Eu gerei Por quê? Porque gente Deus é espírito Deus é o nosso pai Nós somos imagem E semelhança dele Então esse mesmo Princípio de um Deus Que traz a existência As coisas Que não são Como se já fosse Está em nós também Aquilo que nós falamos Gera realidade E aqui fica A minha aplicação Se você não gosta Daquilo que você está vivendo Mude As suas palavras Falo mais um pouco O que você quer viver? O que você quer desfrutar No ano de 2020 2021 O que você quer Que aconteça na sua vida? Comece a falar O que você não quer ver? Não fale Certo? Porque a nossa fé Ela é liberada Através da nossa boca As nossas palavras Geram realidades E nós precisamos Gerar essas realidades Por intermédio Da palavra de Deus Nós precisamos Falar A palavra de Deus Nós precisamos Declarar A palavra de Deus Mas pastor Eu tenho dificuldade De acreditar Como eu e a pastora Bruna Dissemos aqui A fé Ela precisa ser Exercitada E ela precisa ser aumentada E ela é por intermédio Da palavra de Deus Vai declarando A palavra Irmão Vai declarando A palavra E ela vai se materializando Em todas as áreas Da sua vida Amém? Então o fato é Tenha uma boca Alinhada Com a palavra de Deus E a gente também Tem que ter em mente Que a gente declarando E exercendo essa fé Pode ser que aquilo Que a gente deseja Aquilo que Deus liberou Sobre nós Aconteça de imediato Né? Mas pode ser que não Aconteça de imediato E por isso E por isso que a gente Precisa continuar Perseverando na fé Não duvidando Não permitindo Que os sentimentos Nos dominem Mas a gente se apegar A palavra Pode levar anos Mas vai acontecer No mundo espiritual A gente vai trazer Essa realidade espiritual Pra realidade natural É você Às vezes Tá olhando pro seu marido Trazendo pra prática O seu marido Que não é crente Você começa a declarar Que ele vai ser Um grande homem de Deus Porque a palavra diz Que ele vai ser O sacerdote da sua casa E você começa a declarar Isso sobre os seus filhos Que estão nas drogas Sobre a doença Que aflige o seu corpo Por mais que a cura Não se manifeste agora Daqui a um mês Daqui a dois meses Não pode esmorecer na fé Tem que continuar declarando Que você crê nisso Né? E aí A gente vai materializar isso Exatamente Você precisa confessar a fé E não em credulidade O que você diz Sobre a cura É Tem pessoas que fazem A oração Da fé pra cura Beleza Eu oro Eu creio que eu recebi A cura em nome de Jesus Mas no outro dia Estão declarando a doença Ah, eu tenho isso Peraí Você confessou a incredulidade Ou seja A sua confissão de incredulidade Anulou a sua oração da fé A gente sempre ensina Pastora Que A A A A fé E E a A dúvida Elas não coexistem A fé e a dúvida Elas não Não permanecem No mesmo ambiente Aonde a fé chega A dúvida sai Mas aonde a dúvida chega A fé sai Então, ou seja Não adianta eu fazer orações de fé E depois chegar a confessar com a minha boca O contrário daquilo que eu orei Ah, mas eu tô orando Pastor, eu tô orando Eu tô pedindo Não tá acontecendo Por quê? Dupla confissão Uma hora você confessa fé Outra hora você confessa incredulidade Então, precisa haver um alinhamento A palavra nunca erra Não existe problema na palavra A questão que precisa ser alinhada São as nossas confissões As nossas palavras Que precisam ser alinhadas com o quê? Com a palavra de Deus Certo? Existem pedidos Que nós temos que submeter A Deus Você falou a respeito de respostas Que podem até não chegar Mas existem coisas Que não são da vontade de Deus Pra nossa vida Certo? Porque Os nossos pedidos Precisam estar alinhados Com a vontade de Deus Precisam estar alinhados Com o que Ele quer Pra nossa vida Pra cada um de nós Deus tem um propósito Não adianta Eu pedir pra Deus Algo que Não está no propósito De Deus Pra minha vida Então, eu pedir Eu submeto A vontade de Deus Pai, é isso que o Senhor Quer pra mim? É isso que o Senhor Deseja pra minha vida? Mas existem alguns pedidos Como você falou Trazer um marido Que não serve ao Senhor Pra presença E claro Você confessar a salvação Reivindicar Declarar no nome de Jesus A salvação dos seus entes queridos É a vontade de Deus Que é a vontade de Deus É a primeira vontade de Deus É que todos os homens Sejam salvos Né? É isso A gente precisa declarar isso Como o Pedro, né? Pedro teve fé Pra andar sobre as águas Mas veio o vento Veio o barulho Né? E aí no meio do caminho Veio a dúvida E entrou a dúvida Não existe mais a fé E aí ele afundou Então a gente tem que perseverar Nessa fé Não desistir Né? E continuar Aumentando nossa fé Todos os dias Né? A fé não tá aqui Como ferramenta Pra trazer à existência As coisas que a gente quer Mas trazer à existência Aquilo que Deus Já liberou sobre nós Aquilo que é a vontade De Deus pra nós Por isso que é importante A gente conhecer a palavra Né? E viver todos os dias Por essa fé E a gente tá nos minutinhos E os finais Aqui da live Já tá O Instagram Tá me contando Os minutos aqui Pra poder A gente sair Parece que a gente começou A falar ainda Pois é Tanta coisa de fé Né? Mas gente Espero que vocês Tenham sido abençoados Edificados Eu vou deixar a live Salva aqui No IGTV E eu vou trazer A Shelly de novo A pastora Shelly Pra gente falar Sobre outras coisas Porque ela é maravilhosa Né gente? Então a gente tem que Abusar mesmo E vou deixar já O convite aqui Tá? De público E obrigada Viu? Beijo no seu coração Muito obrigada Pelas palavras Pela sabedoria Pela unção Que Deus abençoe Você mais e mais Amém Obrigada você Obrigada todo mundo Que está aí ouvindo Que a sua vida Tenha sido edificada Pela palavra de Deus A única coisa Que eu percebi aqui Bruna É que a gente acabou Nem respondendo perguntas Né? Mas Acho que a gente Falou muito Foi, é Talvez Talvez A gente aconteça Que o pessoal Foi Enfim As dúvidas Foram sendo esclarecidas Nos diálogos aqui Mas Obrigada você Bruna Eu respeito a sua unção Eu amo a unção Que está sobre a sua vida Amo o seu ministério Você tem Sobre o Brasil Você tem levado Uma unção fresca Sabe? E eu sei que Deus Eu já te falei isso Pessoalmente Deus vai te levar Cada vez mais Em lugares altos Sabe? Pra liberar Essa unção Que flui da sua vida De uma forma tão fresca E eu agradeço a Deus Por ter Por ter um sanguinho Que corre na minha veia Nós temos Família E eu louvo a Deus Pela sua vida E que cada vez mais A sua vida Seja abençoada Sua família Seja ministério Amo você Amo você E eu te falo isso Quase todo dia Beijão Bruna Eu também amo você Amo sua vida Assunção Fala as mesmas palavras Você é uma referência Também pra mim Que Deus abençoe Muito, muito você E é isso aí Gente Sigam lá Pastora Sheine Também Tá bom E conheçam também O seminário Teológico Palavra Viva Que é uma benção Que eu tô torcendo Pra ter modalidade online Pra eu poder fazer Porque é um pouquinho longe Mas é chave Estamos nos programando Pro segundo semestre Lançar o EAD Vai ser top Maravilha Então é isso aí Pessoal Sheine Um beijo pra você Bruna Família toda Tá bom Beijo pra igreja Deus abençoe vocês todos E é isso aí Pessoal Nossa live Acabando por aqui Mas essa semana A gente vai ter mais Fica ligadinho aqui Tá bom E não esqueçam de ouvir Assistir Redimido Tá Porque tá lindo E você vai ser muito abençoada